O Bezos e o Branson, eles não entram em órbita, por isso que a gente chama de voo suborbital. Você pode ir ao espaço sem entrar em órbita da Terra, é só você ultrapassar ali os 100 km de altura. E assim, Sérgio, turismo orbital, você só ir, subir, olhar a Terra, a curvatura da Terra, isso pra mim não é turismo, turismo é o que está sendo feito hoje, né? Porque você vai passar três dias orbitando a Terra, isso sim é turismo. Isso sim é turismo, e com isso o Elon Musk, nosso querido Elon Musk, ele deu um olé aí nos outros, porque acontece, pra quem não tá ligado, tava ali o Branson e o Bezos brigando, né? Não, o pior sabe o que é? Brigando que, aí eu vou no primeiro voo do meu foguete, do meu espaçonave, eu vou tá, aí o outro, ah, então também vou. Aí, virou até aquele negócio, será que o Elon Musk vai também? Pra quê? Olha o que que ele fez. Exatamente, não precisa ir, mas passou a perna em todo mundo, porque ele meteu os caras lá, e os caras pra um voo orbital 3G orbitando a Terra, então, ele passou todo mundo. Os caras agora devem estar assim, não, os caras não, o Branson até é amigo dele, né? Porque ele tava lá, agora o Bezos deve estar pistola, porque o Bezos e o Musk, eles têm brigas em várias esferas, vamos dizer assim, de atuação. Desde o Bezos agora tá enchendo o saco dele com a Starlink, o Bezos enche o saco dele com o Human Landing System, que é pousar na Lua, ou seja, os caras tão numa treta ali gigante, treta de bilionário, pesada. A cobrança, ele é amigo, né? Mas o Bezos, uma hora dessa, cara, deve estar se mordendo lá, né?